E aí galera, já estamos aqui no finalzinho aqui para acertar o alvo, só a configuração aqui é a mesma, não adianta você mudar esse aqui que não alterem nada, 2GBU12 acertando o alvo e movimento, agora, só dar um zoom aqui, o nosso alvo está indo para a nossa posição 6 horas, o nosso alvo está indo para a nossa posição 6 horas e nós estamos para o rumo 12 horas, tecnicamente não deveria alterar nada, eu já tentei mexer na direção do vento, não mudou nada, coloquei vento, não mudou nada, é isso aí, descer a sua ordem, fazer o que, né? Alvo e movimento, quando o alvo está indo para o sul e você indo para o norte, no caso aqui, a bomba não cai em cima do alvo, essa configuração aqui ou qualquer uma delas, por isso se o pessoal tiver alguma solução aí, dá uma dica aí nos vídeos aí, eu vou acompanhar a queda da bomba também para vocês verem, espera aí, só aguardar a liberação aqui, 7.1, 6.9, próximo de 4, ou seja, pode preparar para liberar a bomba, GBU12, 5, lá vai, beleza, 2 GBU12 descendo, vamos deixar a câmera nesse zoom aqui, geralmente quando eu faço isso aqui, ó, quando passa algum objeto aqui, um carrinho ele destrava, tem isso também, vamos dar uma olhada nas bomba lá, para ver aonde elas estão caindo, aí, ó, está vendo? Aí, não cai em cima do alvo, nessas condições aqui, eu estou indo para o norte e o alvo está indo para o sul, eu não sei o que que é, por isso, dá uma força aí pessoal, como vocês viram no comecinho do vídeo, quando estamos indo para o mesmo sentido, ou seja, eu estou indo para o norte, o alvo está indo para o norte, no caso aqui, estou em Nevada, acerto o alvo, eu fiz o teste lá em, no mapa do Golfo Pérsico, o mesmo problema, é interessante que eu fiz um teste lá no mapa do, do Cáucaso, parece que a coisa não funcionou bem assim não, por isso eu vou postar um outro vídeo, na sequência desse aqui, para vocês verem, bora lá! E aí Obrigado.